Oi, tudo bem? Aqui é o Elder com mais um novo vídeo para você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música In My Blood, do Shawn Mendes. É uma música bem curta, recomendada para todos os níveis. Ele repete várias vezes. Na verdade, a música nem é tão curta. A letra é que é curta porque ele repete várias vezes. Então, você que gosta e que não gosta do Shawn Mendes, vale a pena conferir para treinar a sua pronúncia. Na próxima segunda-feira, não esquece que toda segunda-feira eu estou ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Aqui embaixo também tem várias coisas para falar. Eu vou falando uma porrada de coisa. Mas olha só, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa música, tá bom? O link para o videoclipe oficial, o link para uma versão karaokê e o link com a tradução também. E o link com o que mais? Ah, sei lá, todos os links que eu achar com relação a essa música, eu vou deixar aqui embaixo. Lembrando que eu não estou mais colocando a música por questões de direitos autorais para eu não ser bloqueado aqui no YouTube. Um outro recado que eu queria te passar é que na próxima segunda-feira, como todas as segundas, às 21 horas, horário de Brasília, eu estou ao vivo aqui no YouTube, próxima segunda a gente vai ter, a próxima e a outra, a gente vai ter um especial de Natal, onde eu vou pegar aqui trechos do filme Esqueceram de Mim 1 e 2 para a gente treinar a pronúncia. Vamos ver no que dá, vamos ver no que dá. Eu acho que vai ser legal. Então, comparece aí para treinar a pronúncia com trechos do filme Esqueceram de Mim 1 e 2. Vamos lá para a música do Sean Mendes. Canetinha. Como sempre, você sabe que eu tenho que testar. Como sempre aqui, presta bastante atenção nas conexões dos sonhos. Não é uma música difícil. Então, isso aqui você vai conseguir cantar rapidamente. E ouça bastante a música. Escreve aí como você entende a pronúncia. Então, pegue um papel, uma caneta, o seu caderno e ouça bastante a música para você memorizar o ritmo mesmo dela, a batida, essas coisas todas, para que as palavras se encaixem bem mais rapidamente, bem mais facilmente para você. Assim, ouvir a música é um pouco complicado. Então, help me. Tranquilo? Help me. Então, esse P, olha como é que eu falo esse P. Help, help, help. Você vê que esse P não é help. Não joga esse ar todo para fora. Não tem esse esforço todo. Você joga o ar todo. Help. Não tem isso. Então, é só help. Help. Os lábios só juntam só help. E aí, eles já se juntam para fazer o me. Help me. Viu? Porque para você fazer o M, os lábios têm que se juntar. Então, eles já se juntam e já sai o me. Help me. Viu lá? Help. Eu seguro o ar. Me. Help me. Essa é a pronúncia correta, tá bom? It's like, it's like, it's like... Tranquilo aqui. It's like the walls are caving in. Então, olha só. Eu botei isso mais para lá. Agora, meu pescoço fica todo torto aqui. Então, esse S aqui vai soar como um Z, tá bom? E vai conectar com o ar, tá? Olha só como é que fica. Walls are caving in. Então, esse N aqui também vai conectar com in. Esse G não vai ter som, tá bom? Então, walls are caving in. Sometimes I... Esse aqui também soa como um Z e a gente vai conectar aqui com o I. Sometimes I feel like... Isso aqui é interessante. Termina com L, começa com L. Então, vai ser como se fosse uma palavra só. Feel like. Feel like. Feel like giving up. Então, aqui é um I curto. Não é gui, é gui. Gui, giving up. E esse N aqui, a gente vai conectar com o up, tá? Giving up. Eu vou repetir com calma. Esse T aqui, você pode conectar com o flap T, que é o som do nosso R, tá? Com o I. Ou, nesse primeiro aqui, depois ele vai conectar. Mas nessa primeira aqui, ele não conecta. Ele faz um stop T, né? Que é que ele tem que... But... Eu vou para a produção do T, mas eu não jogo ar para fora. Eu não faço but. Eu só but e seguro ar, tá? Mas aí, ele vai conectar com o som do R, depois que você vai ouvir. But I. But I. But I. But I. Então, que ficar mais fácil para você. Eu acho que conectar com o flap T, som do R, fica bem mais fácil para a gente, tá? Então, mas nessa primeira aqui, ele não faz isso, até porque está muito lento. Então, aí é um pouquinho mais difícil até de fazer isso. Porque a gente faz essas conexões quando a gente está falando mais naturalmente, em uma velocidade mais natural. Como ele está cantando, então ele diminui, é como se fosse uma câmera lenta. Mas aqui você pode fazer um but I, igual ele faz, but I, nessa primeira. Ou but I, que ele vai fazer depois. Depois ele vai fazer assim. Então, tanto faz que fica mais fácil para você, tá? But I just can't. Ó, esse T flat, ah, stop, stop T, just, just, just can't. Ó, de novo, no stop T, tá? Mas, Zelda, se eu quiser falar but I just can't, pode também. Você pode produzir esse T todo em sua totalidade. Mas esse, just, aqui, but I just can't, você vê que perde um pouco do tempo da música, tá? Então, esse T tem que ser bem sutil mesmo. But I just can't, but I just can't, tá? Aí, se você quiser botar but I just can't, tá? Tranquilo. Esse T aqui, ele vai conectar, é, porque essa aqui, você vai ver que é, ele fica repetindo essa frase toda hora na música. Então, esse aqui vai ter um som do R, tá? Erisen, 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 erisen. Esse T, a gente poderia colocar também com o som do R, e aí ficaria erisenin, erisenin, erisenin. Mas ele não vai botar. Então, a gente faz o que normalmente? A gente conecta com o N, tá? Aí, ele fala, it isn't in, it isn't in, it isn't in, it isn't in my blood, it isn't in my blood, it isn't, it isn't in my blood, tá? Blood. Então, vamos lá, como é que fica, ó? Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Essa é a primeira parte da música. Vamos lá para a segunda parte. Legal, vamos lá, ó. Vamos conectar aqui de novo, ó. Se G não tem som, a gente vai conectar com o ON, tá? The bathroom floor feeling nothing. Tá aí, tranquilo. Eu vou repetir depois. I'm overwhelmed. Olha aqui, ó. Não é uma palavra grande, mas a pronúncia não é tão difícil, não, tá? Se M vai conectar com o O do over, tá? Então, I'm over. I'm over. I'm over. Imagina como se fosse uma palavra só. Aí, quando você anotar aí como você entende, escreve como se fosse uma palavra só. I'm overwhelmed. Então, esse D aqui vai conectar com o AND, tá? I'm overwhelmed and, tá? Aqui ele não vai conectar esse D com o som de D mesmo, tá? Mas você pode. Normalmente, você que já acompanha o meu canal sabe que a gente omite esse D aqui. Mas é só uma questão de escolha mesmo e tal. Depende muito. Varia muito de música pra música, cantor pra cantor. Ocasião pra ocasião. Sei lá. Pessoa pra pessoa. Então, tanto faz. O que fica mais fácil pra você. Não tá errado se você botar o som do D. Não tá errado se você tirar. Então, I'm overwhelmed and insecure, tá? E o retiro. E aí, eu conecto esse N com o insecure, tá? Olha como é que eu faço, ó. I'm overwhelmed and insecure. Mas você pode botar o som do D. I'm overwhelmed and insecure. Mas você vê que parece que flui melhor quando você tira esse D. I'm overwhelmed and insecure. Você vê? I'm overwhelmed and insecure. Você vê? A outra parece mais fácil, né? Mas flui melhor. Essa é a verdade. Essa flui melhor mesmo. E é mais fácil pra gente produzir. E é isso que ele vai fazer na música, tá? Ele vai omitir esse D aqui. Mas se você colocar o D, não tem problema nenhum. É sua escolha, tá bom? Give me something. Até aí, tranquilo. I could take. I could. Could take. Could take. Olha esse D como é que é bem sutil. I could take. I could take. I could. 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 I could take. E se é não tem som. Take to ease my mind. Isso aqui é bem legal porque a gente está acostumado com my. Mas é ma. Ma mind. Ma mind. Quando ele fala ma mind, tá? Não fala my mind. Tá? Ma mind. Ó. I could take to ease my mind. I could take to ease my mind. É bem sutil, mano. Ma. Ma. Ma mind. Tá? Mas olha, se eu quiser falar I could take to ease my mind, pode também, tranquilamente. Tá? Slowly. Tranquilo. Just have. Just have. É. Aqui esse T como eu falei é o stop T, né? Que é o just. 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 Eu vou para produzir o T, mas não jogue esse A para fora. Não falo just. Just. Just have a drink. Aqui você pode colocar com som do V normal, tá? E esse A não tem som e você conecta com A. A. Have a drink. Have a drink. Acontece muito que esse V aqui ele acaba tendo um som de F. Tá? Então just have a drink. 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 Aí você escolhe. Just have a drink. Just have a drink. Porque a única diferença é um vibra ou outro não. Porque a produção dela é a mesma. Tá bom? Então você vê que o F, V, é produção é a mesma. A única coisa, a única diferença é que um é silencioso, F, e o outro vibra. V, V. Então, tanto faz aí, tá? Just have a drink. Ou just have a drink. Just have a drink. Vamos botar com som de V, tá? Just have a drink, can. Então vamos conectar esse K aqui com o AND, tá? E vamos de novo metir esse D aqui e vamos conectar com U. 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 É só um U com o som do L no final. U. U. Mas é bem rápido, tá? You feel better. You feel better. You feel better. You feel better. Just take her. Ele fala um her aqui. Mas para fluir melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos emitir esse H e vamos deixar só um er. Então a gente faz assim, ó. Aqui como termina em T, começa com T, a gente produz um T só, tá? Então é tranquilo. Então uma palavra como termina com o som e começa com o mesmo som, a próxima começa com o mesmo som, a gente faz um só, tá? Just take, just take, just take, just take, just take, just take her, 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 home and you, home and you. Vamos conectar esse M aqui também com o AND, tá? De novo, vamos emitir isso aqui. Feel better. Eu vou repetir tudo isso aqui, tá? Só fazendo um keep telling me. That it, that it, that it. Então vamos conectar esse aqui com o som de R. That it, that it, that it gets better. That it gets better. Esse D aqui, ó, vai ter um somzinho de, esse D, esse S aqui vai ter um som de Z. E aí a gente vai conectar com o IT e esse T vai ter um som de R. Como é que fica? Does it ever, does it ever, does it ever. Vamos lá desde o início devagarinho, tá bom? Se bem que a música já é devagar, né? Essa parte que eu acho que é a mais rápida da música. Laying on, laying on the bathroom floor, laying on the bathroom floor, feeling nothing, feeling nothing, nothing. I'm overwhelmed and insecure. I'm overwhelmed and insecure. Give me something. Ó, tem a Hzinho aqui, ó, língua entre os dentes. Some thing, some thing, mas não precisa botar a língua toda, thing, não. Só a ponta da língua mesmo, bem pouquinho. Só que quando você tá falando rápido, às vezes não tá nem something, 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 tá? I could take, I could take, I could take, você vê aqui, ó, se der, viu? I could take to ease my mind, viu que eu falei? To ease my mind, I could take to ease my mind, vamos devagarinho. I could take to ease my mind slowly. Just have, ó, esse T bem sutil. Just have a drink, just have a drink. Vamos botar com som de ver, tá? Pra ficar legal aqui pra gente. Just have a drink and, just have a drink and you'll feel better. Normal. Just have a drink and you'll feel better. Just take, se eu falar bem devagar, o problema é de você omitir alguns sons quando você fala bem devagar, que você não omite, né? Porque você omite quando você fala naturalmente. Se você botar uma câmera lenta, você acaba não conseguindo omitir uma coisa assim mais natural que a pessoa faz. Mas vamos lá. Just take her, viu? Just take her home and you'll feel better. Você pode botar um her aqui, mas esse H tem que ser bem sutil, bem rápido, tá? Just take her, just take her, just take her home, just take her home. Você vê que é mais difícil de fazer. O que é mais fácil? Repete aí você. Just take her home or just take her home. Just take her home or just take her home. O que é mais fácil pra você produzir? Just take her home or just take her home or just take her home. O que eu estou botando just take? Just keep telling me that it gets better. Just keep telling me that it gets better. Olha esse T aqui Só vou para produzir o T Eu não falo A língua toca atrás dos dentes Eu já vou para o get Gets better Does it ever Does it ever Vamos lá para a próxima Help me Aí ela repete aquela primeira parte lá It's like the walls are caving in Eu já falei isso aqui Sometimes I feel like giving up Beleza No medicine Esse D aqui ele vai botar com o som do flap T Que é o som do nosso R No medicine Medicine Isso aqui é interessante que ele soa como Z Mas porque a próxima palavra começa com o som de S Ela vai ser absorvida Então esse is Vai ser praticamente absorvido pelo strong Então olha como é que fica No medicine No medicine Strong Já vou para o strong Ele é absorvido aqui No medicine Strong enough No medicine Strong enough No medicine Strong enough Você vê que ele omite Ela é absorvida e ela acaba tendo som de S normal Se você fosse falar somente o ace Ela teria som de Z Esse S Mas não Aquela absorvida porque tem uma palavra que começa com S Então ela manda Ela absorve o que está aqui anterior No medicine No medicine Strong enough Strong enough Olha que esse aqui conectar com enough Não é enough Não é sei lá como é que fala Mas é enough 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 No medicine Strong enough 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 Olha como é que a gente conecta esse T Esse G aqui Com enough 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 Someone help me Ah o P Eu já falei sobre o P I'm crawling in my skin Então esse Omite esse G Conecta esse N com in I'm crawling in Crawling in my skin Sometimes I Essa parte eu já fiz né Sometimes I Então o som de Z O que eu falei Repete bastante I feel like Giving up But I just can't Vamos botar com som do R aqui But I just can't But I É eu posso falar But I just can't Pode Exato But I just can't Vamos lá Vamos lá devagarinho aqui em cima Help me It's like the walls Are caving in Sometimes I Feel like Giving up No medicine Is strong enough Someone help me I'm crawling in my skin Sometimes I feel like Giving up But But Não é tanto assim também Porque você não Acaba soando Meio russo Mas é só para te mostrar mesmo But I But I But I just can't E aí ele vai repetir Por que eu estou apertando ali no mouse Quando eu botei a caneta Para poder trocar Eu botei a caneta para trocar Eu estou aqui no mouse para trocar a página It isn't in my blood Eu falei anteriormente, está o som do R aqui Para conectar com isn't E aqui a gente vai omitir e vai conectar esse N com in It isn't in It isn't in my blood It isn't in my blood Ele repete isso aí duas vezes Eu peguei o mouse de novo, hábito feio Vamos lá, se acostumar Vamos lá I'm looking I'm looking through I'm looking through Esse já não tem som Essa aqui é uma combinação mais difícil Que você tem o TH e ainda tem o R Então demanda um pouquinho de treinamento mesmo Through Through Então esse aqui praticamente nem tem som My phone 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 again Phone again Pum, não tem som Conecta esse aqui com Again Again Phone again Phone again Phone again Feeling anxious G não tem som Conecta esse N aqui com o anxious O A do anxious Feeling anxious Feeling anxious Afraid Deixa eu ver aqui Ah não, a outra aqui que ele coloca o flap T Afraid Afraid Falar português e inglês ao mesmo tempo Afraid to be alone again Afraid to Afraid to Afraid to Então se D praticamente nem tem Afraid to Eu vou pra produzir ele, mas já vou pro T Afraid Então não produz D Afraid to Afraid to be alone again Então se E não tem som A gente vai conectar esse Alone Esse N com Again I hate this Isso aqui é bem interessante Porque na verdade o que você vai fazer É simplesmente unir essas duas palavras aqui I hate This 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 Você viu? Você praticamente omite essa parte toda aqui da palavra E já vai pro This I hate this Aqui ó Ele vai produzir um Esse trying to É muito comum você ver um China 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 Se trying to Ele acaba virando um China Tá? I'm trying to find I'm trying to find Trying to find Trying to find Trying to find Vamos conectar isso aqui Weigh Esse T aqui Ele vai colocar com um flap T de novo Que é o som do nosso R E aí Chill Can't Can't Esse T aqui é um stop T Can't 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 Breathe Então esse T H é aqui É aquele que vibra Breathe 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 Tá? Então ó I'm looking through I'm looking through my phone again Feeling anxious Afraid to be alone again I hate this I'm trying to find a way to chill Can't breathe Ó Ó Vamos lá Vamos tentar mais ou menos no tempo dele Se eu lembrar o tempo da música, né? I'm looking through my phone again Feeling anxious Afraid to be alone again I hate this Ns Tá? Aí vai ó I'm trying Esse I'm bem sutil, cara Bem sutil E esse aqui também Tá bem sutil Tá? Não é um I'm Que você consegue ouvir um I'm Que ele abre a boca Pra falar, tá? I'm trying I'm trying I'm trying I'm trying I'm trying I'm looking I'm looking through my phone again I'm trying Tá? Aí você pode botar o trying I'm trying to find a way to chill Ou I'm trying to find a way to chill Câmera lenta pra gente I'm trying to find a way to chill I'm trying to find a way to chill I'm trying to find a way to chill Can't breathe Vamos lá para a próxima Aí a outra parte é bem parecida Na verdade é igual, só o início que é diferente Aí ele vai Is there somebody who could help me? Isso aqui é interessante porque você consegue ouvir esse D Essas duas palavras, essas duas letras aqui Não combinando E aí você consegue ouvir, parece até que é um erro Na música, assim, na letra Mas elas não combinam, não se unem E aí ele acaba produzindo as duas Is there somebody who could help? Who could Could help Could help Você consegue ouvir essas duas Aí é meio corrido assim Porque elas não se unem E aí tem que falar rápido Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up No medicine is strong enough Someone help me I'm crawling in my skin Sometimes I feel like giving up But I just can It isn't in my blood Tá? Tranquilo É... It isn't in my blood Aí ele vai para a parte final aqui, ó Que é tranquilo também I need somebody now I need somebody now Esse T aqui ele vai colocar com o som do R, tá? O flap T Someone... 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 Someone help me out Someone help me out Só como se fosse um meow, né? Meow, meow, meow Mas é um meow Então esse T é um flap T, tá? Ele não vai falar me out Ele vai falar meow E aí eu vou produzir o T, mas não jogo A É... I need somebody now Aí ele repete aqui, né? I need somebody now I need somebody now Então, ó It isn't in my blood It isn't in my blood I need somebody now I need somebody now Someone help me out Você vê como é que fica? Someone help me out Someone help me out Someone help me out Devagarinho Someone... Help me out Someone... Help me out Someone help me out I need somebody now I need somebody now I need somebody now Help me É isso Se você gostou desse vídeo, como sempre Dá um joinha aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não fez a semana Ainda teremos mais músicas, tá bom? Tô treinando aqui pra colocar mais... Na verdade, não tenho nem tempo de treinar direito Mas tô... Já preparei aqui o material pra ter aí Pras letras, já passei pro PowerPoint e tudo Pra que você possa ter aí mais músicas ainda essa semana Não esquece que na segunda-feira, na próxima segunda-feira Estarei ao vivo às 20... Eu tô ao vivo toda segunda-feira às 21 horas E essa segunda vai ter um especial de Natal Essa e a outra, um especial de Natal Onde a gente vai pegar trechos do filme Esqueceram de mim 1 e 2 Pra treinar inglês, tá? Treinar pronúncia, na verdade Listening e pronúncia É isso, um abraço E eu, mais o quê? Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau